Hoje, dia 4 de fevereiro, é dia mundial do câncer. Inicialmente eu achei que tivesse errado, eu falei não, é dia mundial de combate ao câncer. Mas não, é dia mundial do câncer porque a gente tem que falar sobre o câncer de uma maneira generalizada, não só como combater, mas a gente tem que principalmente falar da prevenção, falar de diagnóstico, falar sobre a doença, o paciente que está com a doença terminal, porque existe um estigma muito grande, a gente tem que quebrar esse preconceito de falar sobre câncer, tem que ser falado, tem que ser abordado. E nós que trabalhamos na área da obesidade, temos obrigação de lembrar que a obesidade hoje é o segundo maior fator de risco prevenível contra câncer. Primeiro o cigarro e o segundo é a obesidade. O que significa isso? Significa que a gente tem como prevenir, que não adianta colocar a culpa somente na genética. Então da mesma forma que o paciente que é tabagista, que fuma, ele tem como prevenir o câncer deixando de fumar, a segunda causa é a obesidade. Então nós temos que sim, que falar da obesidade, que tratar essa doença crônica que a gente tanto vem comentando e fazendo essa campanha mundial para quebrar também esse outro tabu que é a obesidade. E nós sabemos que a obesidade está relacionada a diversos tipos de câncer. São mais de 15, entre eles, mais comuns, e falam também na área da gastroenterologia, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de vesícula, intestino grosso e diversos outros cânceres aí, câncer de mamas, muito comuns, associado à obesidade. Então assim, vamos quebrar esse tabu, vamos falar de câncer, aproveitar não só a data de hoje, mas ter uma outra postura, se você é profissional da saúde ou se você é paciente. Enfim, cidadão em geral, fale sobre câncer, não tenha medo, não tenha estigma, fale sobre prevenção, tem que falar sim, tem que prevenir câncer, tem que falar, as pessoas têm que procurar essa abordagem. Teve ano passado um fato muito surpreendente que aconteceu na Inglaterra, que foi o seguinte, eles colocaram o outdoor, começaram uma campanha falando que obesidade causava câncer. Claro, isso é uma forma, você está educando as pessoas, você está informando, você está orientando as pessoas. E os pacientes obesos ficaram extremamente chateados com isso, se sentiram ofendidos, sentiram que eles estavam sendo excluídos. Então, vamos deixar um pouco de lado esse sentimentalismo, esse mimimi, essa questão de, ah, eu não posso falar da obesidade, não posso falar de câncer, não, tem que falar sim, tem que falar dos dois juntos, porque eles acontecem. O paciente obeso tem muito mais chance de ter câncer. Não é só as pessoas acham que o paciente obeso vai ter só a hipertensão, diabetes. E não, não é isso, a gente sabe que tem mais de 200 doenças associadas à obesidade e entre elas diversos tipos de câncer. Então, tem que ser falado sim, tá? Vamos aí aproveitar essa data do dia do câncer e falar sobre essa doença. E aproveitando também para lembrar uma coisa muito recente, que foi inclusive abordada numa novela recentemente que acabou da Globo, que foi o paciente terminal, esse paciente, acho que não necessariamente ele tinha câncer, mas uma professora minha da pós, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem aquele livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e é maravilhoso, vale muito a pena. Então, quem tem aí algum amigo, algum parente em estado terminal, vale a pena ler esse livro. Quem não tem também vale a pena da mesma forma. E eu faço essa lembrança por ter sido recentemente divulgada em cadeia nacional, numa novela, como foi o principal tema da novela foi esse, falar sobre o paciente terminal. E a gente tem que lembrar que muitos pacientes de câncer, infelizmente, evoluem para esse quadro. Então, fica aí a dica do livro, da autora, da pessoa, que ela é maravilhosa, a Ana Cláudia. Procurem falar sobre isso e falem sim, falem sobre câncer. E tem uma visão mais generalizada, mais ampliada.